Música Então vamos lá pessoal, eu vou passar algumas dicas sobre a Hudson Flash Como tensionar a mola do martelo para aumentar a potência e diminuir a potência E algumas dicas do mecanismo interno Só um lembrete, quando ela era nova, a primeira vez que eu me enchi Aqui na regulagem da pressão da mola do martelo Ela tinha trava rosca, era bem pesada, bem pesada mesmo Eu tive que fazer muita força com uma chave longa dessa aqui Eu tive que pegar uma chave assim e fazer um apoio para soltar Agora é bem macio, agora é bem tranquilo como vocês viram no vídeo Mas no início, a primeira vez foi bem complicado Então vamos lá Para aumentar a potência, você vai pegar aqui e vai engatilhar Vai aparecer esse parafusinho aqui, ok Eu vou pegar uma Allen número 2 Aqui ó Eu vou flushar aqui Agora eu vou pegar a número 4 No caso da flash normal tem que ser a extra longa Comprei esse kit aqui no Mercado Livre Na flash pump não precisa, mas na normal precisa Daí tu coloca aqui dentro E vou anti-horário Uma volta só para mostrar aqui Mas pode ir mais, porque a minha está bem fraquinha Daí Anti-horário uma volta para aumentar a potência Ou quanto você quiser Tem um limite para ir também, né E você vai apertar aqui de novo Ó Apertou, não muita força Porque isso aqui é um parafusinho pequenininho Tá Já dá para disparar Então eu vou deixar ela como estava Porque a minha está reguladinha Com uma autonomia boa Então eu vou deixar aqui como estava Ó, eu flushei aqui de novo Tá aqui Engatilha, né Daí solta E tu volta aqui Sentido horário Uma volta Tu diminui A tensão na mola E diminui a potência E aumenta a autonomia Tá Apertei Está pronto Então agora vamos Mostrar como é que é o mecanismo interno dela Vamos lá Pega aqui, ó Deixa neutrinho Pega a número 3 E vamos tirar o ferrolho Pronto, retirei o ferrolho Tá Com a chave número 3 Aqui, ó Vou pôr aqui do ladinho Agora vou remover O gatilho Tem dois pininhos aqui, ó Tá E depois tem uma mola aqui Para colocar na hora de montar Que ela é meio Meio enjoada Um martelo E um breguinho Um saiu E o outro saiu aqui também Deixa eu pôr aqui do ladinho Para não perder Agora o gatilho já sai Note que tem uma esfera de aço Aqui, ó Tá Vou puxar Aqui, ó Tem uma esfera de aço aqui Cuidado para não perder Vou pôr do ladinho Eu vou retirar uma Uma mola que tem aqui dentro, ó Aqui, ó Onde tinha a esfera de aço Tem uma molinha aqui, ó Aqui ela Tá aqui Acho que é essa aqui Tem que soltar aqui do ladinho Soltei E agora vou Aqui, ó Consegui focar bem Aqui, ó Pronto, agora que eu tirei essa peça Eu consigo puxar a parte interna aqui do mecanismo, ó Tá aí Aqui dentro tem mais uma molinha na parte superior Aqui ela Então, tá A minha Original Aqui dentro, ó Tá Aqui o martelo Aqui dentro Tinha esse Essa roelinha, ó Aqui dentro, ó Tá E é aqui o local onde que tu Quando tu faz um ajuste lá Antes de desmontar É aqui dentro, né Então tem esse calço na mola Eu retirei esse calço Tá Tô usando sem Ela dá um pouco de De balanço no ferrolho Mas não dá nada Só que ela tá bem Bem Autonomia bem alta Tá Ela tá dando 44 disparos Regulados até cair no 120 bar Com o chumbo de uma grama A 247 metros por segundo E 58 no total De 200 a 100 bar Tá E tá bem macia O ferrolho de manobrar Mas isso aí é uma opção minha, tá Então a original tem essa Essa pecinha aqui dentro Que quando tu desmonta Tomar cuidado pra não perder, né Pra pôr de volta, tá Que é só pôr ela aqui E a mola, né E daí montar tranquilo Mas a minha tá sem Aqui Ela tem um parafuso Do outro lado Aqui, ó Ó Mas aqui dentro Não tem Não tem nada Eu creio que seja Pra acessório Alguma coisa Não sei, tá Tem esse parafusinho aqui Mas nem vou mexer Pra não esfolar E não marcar Porque Eu acho que ele não tem Muita função, hein Beleza Então aqui era isso, ó Ficou Só o casco E o resto tá aqui Tema limpo Eu vou montar de novo Então, tá Primeiro passo Essa molinha Na parte superior Aqui, ó Tá Daí Você vai pegar Ajeitar Ali Essa daqui, ó Com essa partezinha aqui Para baixo, tá Vai encaixar aqui Tem um buraquinho E aqui dá pra ver Que tem o buraco do Do ferrolho, né Então tem que ficar aqui Essa daqui O martelo, tá Com essa ranhura Pra cima Aqui, né Assim, ó Que tem o Negocinho que aparece Aqui pra Pra regular Quando Tira só Quando ele Regula por fora Ali Lembrando que a A original Vai Esse calça Por dentro Do martelo Que é essa molinha Empurra Mas a minha Tá sem Feito isso Vai Essa Essa daqui Encaixar Ela aqui Bem Aqui Agora tem que tomar Cuidado Pra não apertar Demais Esse parafusinho Aqui Que senão Ela abre Demais Aqui E não encaixa Lá na Na coronha Tá Tem que Só encostar Ele Aí Não forçar Muito não Feito isso Agora eu vou Pegar O ferrolho Apertei Ó Tá Funcionando Só não trava Porque tá sem O gatilho Tá Mas tá Se ela Travar Quando for Fazer isso Tem que O problema É por aqui Daí Tá Ajeitar Ela abre De novo Com calma Tá Tá Funcionando Agora vem a partezinha Mais enjoada Vamos pegar Essa molinha Colocar aqui E esse Essa bolinha De aço Tá O problema O problema Agora é que tem Essa Essa mola Aqui Ó Tá Não sei se tu tá focando Não tô vendo direito Mas ó Aqui Ó Então Ela vai ficar Nesse buraco Aqui ó Esse espininho Que trava O gatilho Tem que Um deles Tem que O de trás Tem que pegar O da frente Tem que travar Essa Essa molinha Aqui ó Tá Pra isso Eu uso Uma chave De fenda Bem fininha Essa aqui Eu esmerilhei Ela pra Tirar A trava De segurança Da bima Que é Complicado E eu uso Ela aqui Na flecha Também Tem que Empurar Ele E olhar Um lado No outro Aqui Pra tu Enxergar Ele Se ele Tá Lá Dentro Certinho Agora Eu pego Uma almofada Aqui Pra não Machucar Muito Isso Isso Daí Vamos ver Se deu Certo Então Essa molinha Não sei Se vai Focar Aqui ó Então Ela ficou Por dentro Aqui tá Preso Nesse Nesse Pino Tá Aqui ó Da partezinha Mais complicadinha E cuidar Pra não Perder Esse Esse aqui Nessa Esferinha De aço Mas Espero que tenha ajudado Não é tão Complicado Aqui a trave Funcionando Tá Ó Então Recapitulando Pra regular Ela só tira a coronha Né Com uma Número 2 A linhinha Número 2 Flocha Aqui E com A número 4 Sentido Anti Horário Da pressão Na carabina Menos Autonomia Sentido Horário Menos Pressão Mais Autonomia Beleza Espero que tenha Ajudado Aí Lembrando Que são Parafusos Do tamanho Da chavezinha São fininhas São parafusinhas Bem Delicados São bem Pequenos Então não pode Não precisa Meter Meter Força Em exagero Pra não escorrer Um parafusinho Desse E dar uma dor De cabeça Tremendo Né Uma carabina Tão boa E isso aqui Só não apertar Muito Senão ele vai Abrir Essas duas Partes Aqui Se apertar Demais Esse Abre E dá Problema Na montagem Tá bom Era isso Então Sentir De um Segunda Legenda Adriana Zanotto